Ó, virei, voltei, esse aqui é o caminho que eu faço, andar de casa, tá ali pra bem ali, e pego isso aqui, tentando, ó, tá bem novinha ela, esse aqui é um parque, ó, o tamanho do parque, o parque vai até ele vira lá, lá no fundo ele vira, ele vira lá no fundo, vai até lá longe, isso aqui, ó, toda rua, tem essa, tem sempre uma rua atrás, tem esse beco, ponte que, ó, tá cheio de negócio de lixo, porque o caminhão de lixo aqui, ele não passa na rua normal, ele só passa no beco, assim, não, não congestiona mais. Show, vou mostrar aqui essa rua, onde que, onde que vem o ônibus. Show, então, um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.